Querer parecer com um ídolo é algo muito comum para um fã. Que moleque não tentou ter a franja de Justin Bieber? Que garoto ou garota nunca se vestiu como Bella, Edward ou Jacob? Lindo, né? Acho que ele combinou com o personagem dele porque ele realmente tem cara de cachorro. Ele logo joga e não ia me incomodar em nada. Sim, Jacob. O lobisomem Mara da saga hollywoodiana Crepúsculo criou um novo padrão de beleza que vem se popularizando em todo o mundo. Homens peludos. Milhões de meninas suspiram ao ver aquele ser mostrando toda a sua virilidade nas telas. Isso fez com que os meninos desejassem ter o corpo coberto por pelos. удалось выяснить a sудьбу всех соотечественников задержанных в Минске. 9 россиян арестованы на срок от 10 до 15 суток. Famosos já aderiram a essa moda. Keanu Reeves, Caio Castro no Brasil e também ele, Marcelo Bolinho. Mas existe outro peludo que também tem despertado a atenção de todo o planeta. E das mulheres, é claro. Seu nome? Jesus Falhado. Além de trabalhos na Austrália, Nova Zelândia e Japão, o mexicano já participou de um clipe com Jackass. Fora Jesus, outro peludo faz muito sucesso. Larry Gomes, o lobo americano. A vida desse homem é algo glamouroso. Participou do filme Água para os Elefantes. Estrelado por Robert Patterson, teve seu próprio reality show, intitulado Homem-Lobo, divorciado e procurando um grande amor. Em depoimento, Larry disse que já teve 35 namoradas e que as mina pira e esperam que ele seja muito mais do que um homem por causa dos pelos. Homem com barba fica bem mais masculino. Me atrai mais o peludo. É uma coisa mais rústica, passa um ar mais de macho, sim. Eu gosto de pelos. Mais viril. Tem aquele que é de homem primitivo. Sim, caro, tele, especa. Está nascendo um novo tipo de símbolo sexual. E é claro que a saga Crepúsculo ajudou a popularizar este estilo de homem entre as mulheres. Mas será? Será mesmo que aqui no Brasil as mulheres estão preparadas para este novo padrão de beleza? Ah, aí é que eu quero ver. Apoio 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 Obrigado.